Fábio Mix, CDs do Pará. Caminhão, caminhão, explode. O treme, terra. Vamos começar a aquecer tudo! Tomar, 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 começar, tomar, tomar, dar! Vamos começar a aquecer meu caminhão, chegando! A rodinha que eu trai, na 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 rodinha que eu trai, não deve ser tão melhor. E tomar, que assim, vai de tomar, 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 vem chegando! E tomar, vem chegando! Vai ali, Caminhão! Bora, começando, vai! É a superante, é o moço! E dali, caca aqui, ali, toma, toma, caca aqui, ali, vai chegando! E bota no bacia, não vai, começa aí, toma, toma! E a portaria é totalmente liberada, garoto! E vem, 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 vem! Moleque, o mendigo tá passando, segura a tal moleque, o mendigo tá passando, segura! Malhando, vai malhando, e dado, com o mendigo, a tal mulher já tá corciando, coitado, com o mendigo, a tal mulher já tá corciando, vai malhando! E bota a batidão, pra começar, e tomar, tomar, batidão! E o Tio Katemi, o Tio Katemi! E tu macaqueado conversando, olha o caminhão chegando Alô, alinação, vem comigo E tu macaqueado que toma, que toma, toma, vai E o índice que tá aqui, novinha se tá botando E o índice que tá aqui, novinha se tá botando Pode ser pra dois minutos, se tem de chocote E o índice que tá aqui, novinha se tá botando Vai conversando, vai Aí, J. Neto, MT, esse é o DJ Paulinho Mola aí, obrigado você, avô Tá comigo, obrigado Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Eu sei que do EF o TEC gosta de uma sacanagem Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Vai, 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 vai Vale meu caminhão chegando Bora conversar, chegar, tá conversando, hoje E o nosso caminhão chegando, não tá lá, garoto DJ Alex, tem a ideia Esse é o DJ Paulinho E toma, 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 toma E toma, 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 toma caqueado E toma, 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 toma caqueado E dali caminhão, toma caqueado E bora, aquecendo e começando Toma, toma, começa, não toma, toma Só pra começar aquecer meu caminhão, garoto Só pra começar as emoções chegando E ela toma, 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 toma caqueado E vai dançando, vai E chama de amor, pede com carinho E falta, toma, 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 toma E vai dançando, não tem a ideia E vai dançando, não tem a ideia Gente, ninguém 생각이 col7 E já vai dançando, não tem a ideia E toma, café, a cadeira E toma, toma, toma E eu tonto, toma trem, não tem a ideia Vai no bastidão, velho e caminhão Assim pra conversar no caqueado e vem comigo E a portaria totalmente liberada, só conversando garoto E tomar toma caqueado e vai tocando Vai aquecendo O treme terra chegou garoto Explode Vem comigo E botar batidão pra começar E botar batidão E toma aquecimento Bora na alivia E o caminhão chegou Explode Explode Quando eu te encontrar E você for semar de mim Vai começar a aquecer tudo Quando eu te encontrar E pega, pega, pega aqui a cima do caminhão E botar pra aquecer Bota pra aquecer Tuba no caqueado Mostra como é que é Assim como é que faz Vai no caqueado Vai, vai, vai Vale Essa é onze hora Homem liberado E mulher tá onze e meia Vem comigo E tá só começando o show do caminhão Garoto É É muito caqueado É muito caqueado Começando aqui a cima do caminhão Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai O treme derra Toma, 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 que aqui Anouquecimento, mãe E dali caminhão pra começar E toma, toma, caminhão pra começar Um, dois, três, valendo Vai aquecendo tudo, Alex Faz fogo Aquece mais E bota a batidão pra começar E toma, toma Sente como vai ser a noitada, garoto E de dez mix E hoje é o seu lado considerado, garoto Foi E toma, toma, caqueado E vem comigo E a portaria totalmente liberada Vem chegando Eu queria ser uma abelha pra pausa, pausa, pausa Eu queria ser uma abelha pra pausa, pausa A pausa, pausa, pausa na tua E bota a caqueia ali, toma, toma, caqueia ali, toma, 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 aquecimento, o Dali Caminhão, o crime terra chegou E agora a portaria de velho bagunhaz aí até 11 e meia, viu gente E o Caminhão chegando e detonando muito som, vem comigo E tá só começando as emoções, garoto E toma, 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 toma E bota, 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 bota caqueado, bota, bota caqueado Um, dois, três, valendo, vai E toma que esse leitor Caminhão vai detonando, e toma, toma, vai No caqueado, no caqueado, pra começando Meu beijo vai te viciar, minha pegada vai fazer você amar A gente não vai mais sair, eu sou o povo prefeito pra iluminar Meu beijo vai te viciar, minha pegada vai fazer você amar Toma aqui, toma aqui, toma tom, me dá-lhe, dá-lhe, toma tom, me dá-lhe, dá-lhe, cá que abre, toma tom Aquecimento das maravilha que as meninas gostam que fica de quarto, toma no joelho pode brincar É só pra conversar, quer ser garoto? E o caminhão chega no nariz, nasceu hoje, ó E você conversa, vem comigo E senta, 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 senta E senta, senta, caquinha, me toma, toma, vai Trecho, bum, bum, trecho, bum, bum Vai, vai, moleque, deixa o bum, bum Vai começando, meu caminhão Explode Dá-lhe, meu caminhão, chegando Olha, gente, porta aí, depois, um, já encerrou, viu E agora a sua mulher liberada, vem comigo Toma, caquinha, me toma, toma, vai Ou você canta, ou grata de balança O Dori N10 vai chegando hoje na nariz, ó E o nosso caminhão detonando Falendo Foi visível Foi visível Ele botou Foi visível, foi visível Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais E aí, Diego, evolução Chega final de semana, um dinheiro vem tá invisível Chega final de semana, um revolu-te vem tá invisível Esquece da mulher, da família e dos amigos Foi visível, foi visível, foi visível E ele como remotou? Foi visível, foi visível Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais Vigora, só pra conversar, o show hoje na Lina Show, o nosso caminhão detonando muito som Tá só começando a crescimento, garoto, tem muita coisa boa pra rolar Alô, Eva Vigora Prepara o rio Vigora Parecia tempestade, tanto raio que brotou E o caminhão vai detonando, vai Vem passar, bota Soca com carinho, soca com carinho, soca com carinho, soca, soca com amor Soca com carinho, soca com carinho, soca com, soca com, soca com amor Eu vou socar nessa novinha, botar ela pra mar Eu vou socar nessa novinha, botar ela pra mar Eu vou socar, 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 eu vou socar Se eu falhar eu vou mal ver você, faz esse jeito aí, você tá me fazendo de falhar Pelo seu horário pra viver, e você pra me ser, a gente troca essa novinha Quando eu te encontrar, é sequência de amor Alô daí, ficha, ficha da caminhão, obrigado Reconheceu o show do caminhão, Alô, ficha, ficha Ah, pq, 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 Vamos lá começar a aquecer meu caminhão, vamos lá chegando E a porta ali para as mulheres aí até 11h30 viu gente Vamos lá chegando o pessoal, começando as emoções E agora Explode Pra que ela fode muito bem, igual ela eu acho que não tem Eu de quatro novinha você é sensacional E pra de lado novinha assim eu vou passar mal Se ela senta gostoso vai de ser fervido Se ela senta gostoso vai de ser fervido Tá boneca no meu boneco, tá garota no meu garoto Tá boneca no meu boneco, tá garota no meu garoto E toma, toma, toma aquecimento da linda de caminhão Vai detonando, 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 detonando E bota caqueado, e bota pra tremer Toma caqueado, vai meu caminhão Aquece tudo E bota pra tremer E toma, toma, caqueado E bota pra tremer E toma, toma, caqueado Toma, aquecimento da linda de caminhão E toma, 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 vai Alô, Cleber Dois Valendo E faz a pedra E faz a pedra Só pra começar aquecer tudão, vai Endoida E vem que o caminhão chegou E dali, dali, dali Toma, toma, mãe Vai só começando aqui a setuna de 10 Chega no caminhão na arena churosa E a gente detonando muito o som pra você chegar E agora Alô, Léo do rock doido 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 Alô, Eva, tá comigo hoje Obrigado você, viu Ela vem mais uma vez no som do caminhão Explode Explode E pra tá pra gira, pra começar Só pra começar as emoções hoje no caminhão E a gente detonando muito o som pra você chegar, garoto Tá só no começo Por que você fez assim? Vamos lá, Mixei! Conco os meus sentimentos Sem ter uma razão N10 Mix, Scorpion hoje E o show completo no nosso caminhão, garoto Agora não tem jeito, já tem outro em seu lugar Que me faz muito feliz E cuida de mim Tô cantando minha canção Metalou meu coração Vai começando o meu coração E agora Equipe G1 Tô super corajão Faz o S, faz o S, amor Tá livre, caminhão O Treme Té O Treme Té Banda 15 Quando te conheci Logo me apaixonei Vixe Não consegui conter meu coração Tá aí Aos impulsos dessa paixão Que tomou conta do meu ser Segundo consigo te esquecer Te desejo além do prazer Meu amor, sou louco por você Meu amor, sou louco por você Meu amor, me diga onde estás O meu coração chama por você Eu preciso tanto te amar Te amar Curtir a vida do mar O teu beijo me faz sonhar Ao teu lado eu preciso sempre estar E viver só para te amar Te amo, meu grande amor E o caminhão detonando Música E o caminhão detonando Banda AR-15 Disparando o sucesso E dali, 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 toma, toma Dali, dali, toma, toma, vai Música 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 Agora ele me diz que quer voltar Tá me dizendo que se arrependeu Agora ele não para de ligar Quer tentar me compreender Complicada demais Tinha medo de depois sofrer Que a outra era só pra te sair Era só pra te sair Passa a conversão, amor Música Música É, qual é? Música Música Meu amor Quando eu sofri, ele falou pra mim Eu não te amava e não estava aqui Agora eu vi o seu grande Você já passou O Treme Terra Explode Caminhão Explode Explode Música 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 Só pra conversar Que esse é o nosso caminho Hoje E a gente está dando muito Solete de 10 E mix Tomei 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 gordinho Bora gordinho Bora gordinho Música E a gente está dando muito Música Música Meu amor Eu não te amo Música Vai tocando! Aqui assim vai! Maragordino, Maragordino! DJ Alex, M10 Só começando pra você chegar junto, olha só! E o caminhão detonando muito o som, garoto! Maragordino! Maragordino, Maragordino! J'all feel about super ancient that love out super open I'm on that HD Rock, let's beat go boom boom boom, I'm on that HD Rock I'm a beast when you're coming on, into the future Sybetron Body faster, very stronger, sexy lady, sexy long up We gotta beat that, 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 we gotta beat that! A heavy Dumbaaat! O que é mais confortável, mano Tchau Visagem Se você quer que eu vá descendo, até embaixo Se você quer que eu vá descendo, só de cueca Se você quer que eu vá descendo, até embaixo Se você quer que eu vá descendo, só de cueca Chupa, chupa a bola, mete o pau e mete a máquina Chupa a sapadinha e vem pra cá, vem do sá Chupa, chupa a bola Vai só começar a crescer meu caminhão tudo Pra você chegar junto Vem do sá Vem do sá Vem do sá Sapadinha Vem do sá Vem do sá E toma, 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 começa a me aquecer Só pra começar a crescer meu caminhão hoje O Nari na sorte chegando O Nari na terra Vem meu amor Eu quero te dizer Você pra mim é uma pessoa especial Passou de tudo para te dar o meu amor Você não quer vim dar um pouco de valor Meu coração está sofrendo por você Vem dar só uma chance sem você, não sei viver Vem pra mim, não demore, por favor O tempo passa tão depressa e sem você eu nada sou A hora passa tão depressa, não consigo acreditar Quando eu lembro de você, me dá vontade de chorar Vejo sua foto, retrato essa canção Manoel, minha vida, você é minha paixão Chorando, chorando, chorando aqui estou Manoel, por favor, não me deixe meu amor Chorando, chorando, chorando aqui estou Manoel, por favor, não me deixe meu amor O cor santo tá faltando e a galera tá gostando Um pouco santo tá faltando e a galera tá gostando Então bacaqueado, então bacaqueado Então bacaqueado, então bacaqueado Mas o Bac every day é que esse é tudo, meu Quevinho Toma! Então bacaqueado, vai! Ele é moreno tatuado Isso aqui é riu por 4, ele é moreno tatuado Isso aqui é riu por 4 Essa minha boca, filha de Doutor E que é rindo de outro aqui na boca O sistema é forte, ela não sai aqui à toa Super! Explode o Treme Terra Como é que começa a aquecer meu que eu vinhamos, ela chegando! Vai comissão E aí Josué Pete Caftana Vouоз available Could've Sendo Se a peca funda, cap- bunda, cap- bunda, cap- bunda, cap- bunda, cap.. F cut Unex saving油 Terrence ose rika Então batam o macaqueado Alô minha ficha, ficha Então batam o macaqueado Vem jogando, vem jogando Vem jogando, vem jogando Chama, chama os cara doido Agora chama, chama Vem jogando, vem jogando Vem jogando, vem jogando Vem jogando, vem jogando E batam o batido Vai do batido Vai do batido Ai 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 Escuta uma vez tudo e todo mundo Eu me remexo muito Eu me remexo muito Só pra começar que esse é tudo Vem comigo ali na show começando hoje E o nosso caminhão detonando O treme em terra A novinha que é pra tirar A novinha que é pra tirar Olha tua mulher E pega, pega, pega vai Olha tua mulher, o mentido tá torando E pega tua mulher A gente é monstro Uhuuu Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vai que o combate Vai que o combate O nebrio fez Pra elas me sujo Vai que a seno Aqui no pele do escrito E ele desce O mano vai te devorar O mano vai te devorar Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Só pra começar que esse é tudo Vem comigoori Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Arruma, male E vier Arruma, male Samba Samba Sangar Calarico pega, calarico pega E pega, 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 vai Calarico pega, se brigar teus amigos vão levar Se brigar teus amigos vão levar Calarico pega, calarico pega Calarico pega, calarico pega Pega, pega, mas não se apega Pensa na negra, mas não se apega Na hora do amor eu incompo a bailarina Na hora do amor eu incompo a bailarina Vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, cabuta pra baixo Só pra conversar, que é a gente do nosso caminhão chegando Alô, tá lá, vem comigo hoje Tá começando as emoções, garoto Vai começar, vai começar, vai começar Explode Chegando E bata no batidão pra conversar e tomar Toma no batidão Toma aquecimento, dá-lhe caminhão Chegando no Tauá, valendo Só começando as emoções hoje aqui ali na chão E o nosso caminhão chegando e detonando muito o som Detalhe, portaria até 11h30 e menos pra mulheres Tá só começando, vem comigo E tá começando as emoções, garoto É o nosso treme em terra detonando O treme em terra Falei contigo e eu assumo Tu foi embora e eu entendo Mas ficou tanto amor Estou meio sem tua cabeça, viu Eu preciso ouvir Aí pensando que cachaça é água Ah, senti quem tá me quer E foi dessa que acabou Todos falam de ti Pra conversar, meu caminhão Que acendo tudo E claro, vou ser um convidado especial pra chegar junto E hoje Tá só começando, tá no começo Vem comigo Vem com a ideia Falei contigo e eu não sei mais Onde tu estás Tudo se for Saudade, 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 amor Onde tu estás Se quiser voltar Pra transformar Como mais um É? Pra conversar, meu caminhão Maravilha, filha, 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 Jair Tira o termo muito, obrigado a vocês, viu Tá todo mundo no treme em terra O treme em terra Explode Alô, Eva Se você quiser voltar Pra transformar Como mais um E até 11h30 Liberado em paz, mulheres aí, ó Vem comigo, tá só começando as emoções Pra transformar Pra transformar Pra transformar Eu e você Pra transformar Eu e você Nós dois precisamos conversar Senta aqui Salinas Precisa me ouvir Você foi meu primeiro erro Aí você Eu me apaixonei por ela Por ela Eu só quero ter uma chance Pra provar que o teu amor sou eu E que eu me apaixonei outra vez Por você Meu grande amor Atenção, Vaguinho Na quartaria, Vaguinho, rápido Hoje o barco é forte a saudade As lembranças do nosso amor Nem o tempo apagou O meu sentimento é de verdade A você eu me dediquei Mas não deu valor Eu sofro E choro Sozinho Pensando em você Meu Deus Caminhão Explode O treme Terra